Música Dentro de duas semanas as regras para fazer a carteira de motorista vão ser alteradas no país. Não será mais obrigatório o uso de simulador e haverá redução de aulas noturnas. Isso tudo com exceção do Rio Grande do Sul. É que uma liminar dos centros de formação de condutores mantém as regras antigas aqui no estado. Larissa está fazendo aulas práticas para tirar a carteira de motorista. Ela já passou pelo simulador, o que ajudou a perder o medo do trânsito. É como se fosse um carro, porque tem a noção de espaço, a noção de espelho e tudo mais. Então é muito importante para mim, que nunca tinha pegado o carro para nada. Fazer um simulador foi importante. Tu pega a questão da marcha, da troca de marcha, a questão de tu aprender os pedais. O simulador é uma exigência do CONTRAN para todas as autoescolas do país desde 2015. Inclusive foram apresentados estudos técnicos sobre a eficiência do equipamento na formação do condutor. Como se fosse um game, a máquina simula o deslocamento do carro no trânsito com todas as ações do motorista. Esse contato com o trânsito assusta e o aluno que está com medo, que está com receio, que está inseguro, ele não consegue prestar atenção na aula e ter um bom desempenho. Quando ele passa pelo simulador primeiro, ele consegue ficar tranquilo para receber toda a informação necessária e aplicar o conhecimento que ele já tem. A partir de junho deste ano, o governo federal decidiu que não são mais obrigatórias as aulas com simulador e também reduziu de duas para uma aula noturna. As novas regras devem entrar em vigor já a partir da segunda quinzena deste mês. A ideia é reduzir custos para diminuir o valor da carteira de motorista. O sindicato dos centros de habilitação do Rio Grande do Sul ingressou com uma ação para manter obrigatório o simulador. Por estudos dos DETRANS, inclusive, notas técnicas dos DETRANS, era necessário e é necessário a utilização dos simuladores como método ou meio de aprimorar essa formação dos condutores. Para Larissa, o simulador auxilia principalmente as mulheres, que ficam nervosas no trânsito. O simulador, eu acho sim importante para mim, foi importante. Quando eu fui para a minha primeira aula teórica, eu estava um pouco mais destravada, já tinha mais noção do pedal e tudo mais, só acho que sim é importante.